José Reis Duas coisas, uma quanto, evidentemente, há soluções coordenadas, seguramente que sim, oxalá muitas e oxalá as mais possíveis e certamente que uma das mais possíveis em termos de coordenação e em termos de ganhar, digamos, um grande impacto para nós próprios e para um setor bem importante do mundo seria a coordenação europeia, inteiramente de acordo com isso, sendo certo e também inteiramente de acordo com tudo que possam ser avanços de formas de regulação global, mas eu acho que a capacidade de gerar soluções, incluindo nacionais, ou então, se quisermos, no quadro europeu, por contraposição àquilo que seria um único plano global, essa capacidade para gerar soluções eu acho que é muito grande e deve ser enfatizada. E deve ser enfatizada colocando as questões e as prioridades certas. A do emprego, que o João adiantou, é evidentemente a mais certa de todas, quer-me parecer, juntamente com a de uma grande prioridade à provisão de serviços às pessoas, e a questão do emprego obriga-se, bem pensarmos, a fazermos de facto uma rotação muito radical no que são essas prioridades e no que são as formas de encarar a economia. Se me permitem em dois segundos uma pequena história que me aconteceu lá a bocado. Eu vinha abaixo no chiado, vinha a passar em frente a uma montra de um banco, estava um anúncio, um cartão de crédito dos mais populares, aquele que eu uso, aliás, e que anunciava várias coisas, descontos de não sei o quê, descontos de não sei o quê, eu ia a passar e uma coisa que me chamou a atenção, que eu não percebi e voltei atrás. E então, anunciava-se esse cartão de crédito, nada mais nada menos que com o seguinte argumento, possibilidade de pagar 100% do saldo, sem juros, ponto, sem juros. Isto é, o cartão de crédito está concebido, e com isto vou aludir a algo que já foi dito há bocado, está concebido como uma forma de extorsão financeira, de facto, às pessoas. Tal forma que essa coisa elementar, que eu julgava que era elementar, que é o tipo de no fim do mês pagar 100% do que eu estou, como é normal, isso era, afinal, o motivo de publicidade, essa opção era o motivo de publicidade do cartão. Isto é uma pequena anedota, mas é uma pequena anedota que, como anedota, me parece, uma anedota real, entretanto, me parece que indica bem onde estão as prioridades, onde estão os mecanismos, onde estão... E, portanto, este é o outro lado, exatamente, da questão do emprego. E da questão do emprego e do que determinadas estruturas empresariais, determinadas, que são, afinal, formas de organização da sociedade, representam como inversão de prioridades. Há um domínio que a mim me chama sempre muita atenção, que é este domínio, mas que nunca estudei e gostaria de estudar, que é este domínio da empresarialização das águas. Daquelas águas de tudo que agora há por aí. Estou a falar das empresas de água que põem água na torneira. Eu há dias dei comigo a pensar que, quando quisermos, quando estivermos a pensar em alguém que conhecemos, que tenha andado na esfera pública e que tenhamos deixado de ouvir falar dele, de certeza que está no Conselho de Administração de uma dessas águas. Porque aquilo tem salários absolutamente exorbitantes, incomportáveis e são formas, e se fizerem a trajetória, já me apeteceu fazer um inquérito a todos os Conselhos de Administração para reconstituir a trajetória política recente dos membros desses Conselhos de Administração. Bom, eu acho que estamos num puro domínio da imoralidade, porque estamos a falar de uma transação direta para a absorção dos tais salários que representam um dos polos desta grita de desigualdade que estamos aqui a falar. Mas isso faz-se, no caso da EDP será semelhante, isso faz-se, entretanto, com aquilo que é um bem de provisão tão elementar como o da IAC. Este é um domínio que não pode deixar de haver intervenção pública, mas mais do que isso, e era esse agora o meu ponto, era esse o ponto em que estávamos, não pode deixar de ser visto como ilustrativo de como aquela função e aquela organização que é a empresa que resultou dessa empresarialização, está evidentemente fora do seu objeto, do seu objeto de criação de emprego e do seu objeto de servir as pessoas. Estes são pontos que, ainda por cima, a mim, chateiam-me particularmente, faço-se a expressão, porque são aspectos silenciados da sociedade portuguesa, ninguém discute isto, porque evidentemente também não seria difícil interpretar nesses conselhos de administração, para além do que já disse, com certeza uma claríssima conjugação de quadros políticos de um setor absolutamente preciso entre esquerda e direita da sociedade portuguesa.